Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um react hoje de uma situação que é muito comum nas oficinas Vem comigo A oficina tá já no final do expediente, tá sendo fechada E aí começam algumas coisas Vamos dar uma olhadinha Aqui, começa aqui Ele vai pegar aquela parte central Da porta de fechar, né, de metal E ela posiciona ali, ele tem uma alavanca que ele tem que fechar Pra ela poder fechar a parte de cima E provavelmente isso não tá funcionando Então ele imaginou que estava presa e virou as costas pra pegar outra coisa E aí pegou no pé daquele rapaz ali Vamos dar uma paradinha ali Você vê que interessante, ó A primeira coisa que me chama a atenção aqui É que essa pessoa, se ela faz isso por bastante tempo Ela já deveria saber que aquele pedaço de metal já não pararia ali Mas vamos supor que... vamos dar a chance da dúvida Ela foi colocar pela primeira vez e aí imaginou que aquela alavanca tava funcionando E quando ele posicionasse o pedaço de metal A alavanca abaixava e o pino subia e travava lá na parte de cima E ele conseguiria largar daquele pedaço de metal E depois ir pegar provavelmente um gancho pra poder baixar a porta E isso é uma outra coisa que me chama a atenção Primeiro, ele desconhecia isso Ou, se ele conhecia que a peça tava quebrada, ele menosprezou Segundo, existia uma pessoa ali, aquele senhor mexendo no celular Que não tava prestando atenção em nada do que tava à sua volta E não participou disso Ele não visualizou o risco, né Que poderia alguma coisa cair em cima dele E ele tava no raio de ação daquela peça Então, uma outra coisa que chama a atenção é isso também Se tivesse uma criança passando ali Se tivesse qualquer pessoa passando Poderia ser atingido Vamos continuar olhando Vale lembrar Que você pode falar assim Romildo, e se usasse o EPI? Se usasse uma bota? Talvez não tivesse machucado o pé dele Mas lembre-se EPI não evita o acidente Ele pode atenuar a gravidade de uma lesão Ok? Se machucar muito Pode ser que machuque pouco Ou que nem machuque Que nem enfira a pessoa Mas ele não evita daquela peça cair A gente tem que tratar antes disso O EPI é a última medida de controle Caso a gente não consiga eliminar os riscos anteriormente Lembre-se sempre daquela hierarquia Do controle dos riscos Ok? Engraçado, né Você não trouxe trágico Provavelmente ali tem uma luxação muito forte No dedão dele No peito do pé Até uma fratura mesmo Olha lá Ele vai posicionar de novo Fez a mesma Mesma ação empurrando pra cima E a peça vem E agora bate na cabeça Bate na cabeça dele É uma baita de uma pancada O que que isso chama atenção? O primeiro erro A pessoa não aprendeu com a primeira situação A armadilha voltou a ser armada Que a gente fala O que que a gente aprende aí? Que a gente se expõe a risco desnecessariamente Que as pessoas não tem essa visão do risco Do que pode dar errado Do que pode sair de errado E vai fazendo automaticamente as coisas Por mais que alguma coisa dê errado Ela não consegue analisar que aquilo pode voltar a acontecer de novo Eu sempre tento trazer alguma perspectiva mais próximo da gente Com uma linguagem bem acessível Sem falar aqueles linguajares que normalmente a gente fala Como profissionais de saúde e segurança Se necessário for a gente falaria A gente fala Mas nesse momento pra poder atingir o máximo de número de pessoas Qual a dica que eu deixo aqui pra vocês? Primeiro Sempre observe o que pode sair de errado no seu entorno O que pode cair sobre você O que pode prender sua mão ali pertinho Se você vai sentar num banco, numa cadeira Verifique se essa cadeira, se esse banco resiste ao seu peso Se ela já não tá quebrada Se não tem trinca E numa oficina como essa Basicamente Esses pequenos acidentes acontecem Ferimento nas mãos é muito comum Porque já começa tudo meio que errado Que é o house keep Que é a ordem, limpeza e arrumação Que a gente fala do 5S, né? As coisas são meio bagunçadas Fora de lugar Sujeira, piso quebrado Coisas quebradas que não são arrumadas Enfim As armadilhas são colocadas o dia todo Então preste atenção Você pode ser uma vítima de um evento como esse Caso você esteja numa oficina E até mesmo, como foi ali As pessoas que estão trabalhando São as que mais se machucam Que se ferem, né? E você imagine Se você quebrar seu pé Tiver que engessar e não poder trabalhar Como que fica? Uma coisa tão simples Mas que pode gerar um transtorno muito grande Gente, olha Se você gostou dessa dica É um vídeo curtinho Eu peço que você se inscreva no canal Eu tô chegando numa marca aí legal Que eu tenho lutado muito De mil inscritos Eu tô com 941 inscritos Eu peço que se você assiste os vídeos E não se inscreveu ainda É a hora de se inscrever Ativar o sininho ali Pra que sempre quando eu posto um novo vídeo Você receba Compartilhe na sua rede social Na sua família Porque acidentes acontecem em todo lugar E com todas as pessoas O acidente é como um leão Bramando Como a Bíblia diz, né? Que o inimigo é como um leão Bramando Esperando a próxima vítima Só vacilar O acidente também é assim E outra coisa O acidente dá sinais Uma boa parte dos acidentes Dão sinais antes dele se materializar E aí são os quase acidentes É ali que nós temos que atuar Se eu eliminar esses quase acidentes Eu não vou ter o acidente Logo ali na frente Ou no topo da pirâmide Ou logo ali próximo a você Tá bom? Então não seja vacilão Faça segurança E fazer segurança é isso É caçar riscos Não deixar pra depois O que você pode fazer hoje É antecipar os problemas E amar o próximo Porque quem ama o próximo Cuida E quem cuida Faz segurança Tá bom? Então Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Fique segura Tchau Outra coisa importante Que a gente precisa lembrar E eu sempre digo Se o ambiente For o mais seguro possível Quando as pessoas falharem E errarem Talvez Elas não se firam Então Mudar um pouquinho Aquela visão Que somente os atos Evitam acidentes As condições também O cenário também Se for um cenário seguro Com poucos riscos Com poucas armadilhas Quando a pessoa errar E o ser humano vai errar E quando isso acontecer Ele não vai se ferir